Correia, um dos jogadores do Litano Lourosa, um dos obreiros desta vitória fantástica por 6 bolas a 0, os números são expressivos, não há muito mais a dizer. Sim, é verdade, foi uma tarde onde tudo correu bem, trabalhamos muito para isso, se calhar um bocadinho ao contrário dos outros jogos, onde criámos oportunidades e não conseguimos fazer, hoje tudo correu bem e também merecíamos um resultado destes, principalmente em casa, porque tínhamos vindo a ter jogos difíceis, não tínhamos conseguido ganhar em casa ainda esta fase e penso que foi bom para os jogadores, para o clube, para a massa associativa, sentimos bastante apoio e isso faz com que as coisas saiam naturalmente e onde vamos tentar conseguir o objectivo, que é a manutenção. Duas finais, faltam duas finais, uma delas já no próximo fim de semana, em casa de um adversário direto, Moimenta. Sim, é verdade, são dois jogos bastante importantes, os dois, no nosso pensamento, os dois últimos. Vamos a Moimenta, uma viagem difícil, num campo difícil, com um terreno difícil, com uma equipa que demonstrou aqui que sabe jogar bom futebol, mas nós vamos tentar impor o nosso, como fizemos hoje e tenho a certeza, se tivermos a atitude que tivemos hoje e se tivermos um bocadinho, às vezes, o fator sorte do nosso lado, vamos conseguir trazer a vitória. Tchau, 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 tchau.